No Top de Jogos nós estamos aqui com Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd e Azaghal. O que é melhor, lançar o seu próprio card game ou lançar o Ozob no Cyberpunk 2077? Difícil, difícil. Acho que são emoções diferentes. Porque o Ozob a gente viu ele lá, ele ganhou espaço, a gente viu ele conquistar o mundo, vamos dizer assim. Mas a gente tinha pouco controle sobre isso, né? O papel dado da gente ter visto, ter participado, ter dado insight, é o resultado final e a criação é da CD Projekt Red. Nesse caso, é toda a criação nossa, o controle é nosso. Tudo que tá lá, acredite que junto com o pessoal da DX chegou e falou, é assim que a gente quer. Então é bem diferente. Exatamente. E aí é uma delícia a gente construir um negócio junto que fala totalmente com o mundo do Roof Gunner de uma forma integral, né? Que o jogo é baseado no primeiro livro, A Lenda de Roof Gunner. Então, a gente sabe colocar os elementos da história, né? Porque o Ozob, sim. O Ozob a gente basicamente emprestou a imagem, a personalidade do Ozob e eles inventaram a história do Ozob que eles quiseram, entendeu? Foi muito maneiro como a gente faz o que ela falou, emoções diferentes. Agora, o filho, né? Tá dentro de casa, exatamente. Então, ele tá muito feliz e orgulhoso. Juliana, passa a pergunta. Vocês são jogadores de Magic, assim, de TCGs? Porque rolou uma inspiração muito forte, principalmente eu vi de Hearthstone ali também. Então, eu sou um jogador recente, mas sou muito mais de Magic Arena, porque eu nunca tive Magic físico. Não, não, é? Investimento. Eu conheci... Vou ter investimento mesmo. É, eu conheci Magic tardiamente, mas pelo Arena, e eu adoro, acho incrível, porque eu sou um cara de card game a vida toda. Eu jogava, fisicamente, eu jogava Spellfire. Não sei porquê, mas eu acabei caindo no Spellfire quando era moleque. Mas assim, então eu sempre tive esse grande interesse por board game e card game, porque é uma forma de você juntar elementos de sorte e estratégia. Sorte na hora de você tirar as cartas. E estratégia na hora de você construir o deck que você quer e saber se adaptar à sorte de você vir essas cartas virando na sua mão. Então, uma coisa que a gente tem nesse jogo que é muito comum em Magic é assim, se você fizer um deck com um milhão de cartas, tu vai dar muito a revelia da sorte. Mas, né? Porque você não pode usar estratégias de todo tipo de carta que pode aparecer na sua mão. Então, parte da estratégia desse jogo é você até retirar cartas do seu deck. Pô, tô construindo uma estratégia mais voltada a isso, vou tirar essas cartas que eu não preciso mais, ó, que estão muito fracas e tal. Eu não quero elas ocupando o espaço das cartas que eu quero que apareçam, né? Então, é uma delícia. O jogo tá uma delícia no sentido de você montar de mil formas diferentes a sua estratégia e o seu personagem, né? E chegar ao final. A gente quer ver como que a galera vai chegar no final. Quais são as estratégias diferentes que elas vão montar pra chegar e derrotar os homens no final. Vou fazer uma última pergunta pra vocês. Esse jogo é baseado num Nerdcast RPG que surgiu por acidente. E aí eu queria perguntar, como é que é esse negócio de você ter um jogo baseado numa propriedade intelectual de vocês e vocês verem também na cena o Cellbit lançando o jogo, vários influencers também entrando nesse mercado de desenvolvimento. Vocês esperam mais disso? A primeira parte da resposta é que é muito doido porque muitas das coisas que a gente fez foi, assim, foi na cara e na coragem. Tipo, a gente sempre teve receio de fazer o Nerdcast RPG porque a gente não sabia a complexidade, o trabalho, como fazer. E a gente um dia falou só vai e faz. E um pouco também de abraçar as oportunidades, sabe? Entender o momento que a gente tava. A gente poderia ter tentado fazer jogo no passado, mas o momento não era ideal. Agora a gente teve um momento com mais possibilidades, sabe? Ah, a gente já pode fazer um jogo que não é tão simples na sua técnica, que é pouco atrativo. Agora o jogo é bem complexo, cheio de ilustrações, mecânicas, ramificações, estratégias, né? Então é um pouco de tudo, assim, pra chegar onde a gente chegou, né? Mas assim, tem muito também dessa loucura de, sabe? Vamos fazer e vamos ver o que vai acontecer, sabe? Vai! Muito obrigado pela entrevista. Tem alguma coisa que eu não falei que vocês quiserem acrescentar? Sim, a gente lançou o demo hoje aqui na BGS. E a gente lançou também a página dele na Steam e na Nuvem. Legal. Então a gente, e o jogo vai ser lançado no ano que vem, globalmente, em inglês também, pro mercado green. Mas a gente pode botar aí o wishlist. A gente quer que, deve colocar na wishlist. Porque a gente vai fazer o lançamento global do jogo. Ah, legal. E aqui no Brasil o pessoal sabe aqui que é Huff Gunner, sabe que é um Jovem Nerd. Lá fora ninguém faz ideia. Exato. Então é importante que a wishlist fique parruda, que os gringos olhar e falar, uai, que jogo é esse que a galera quer jogar? Exato. E a gente abriu uma nova fronteira, mostrar pra todo mundo esse universo super rico que é o do Ruff Gunner. Pra gente conseguir ir mais longe. Exato. Então galera, vai lá na Steam ou na Nuvem, adiciona Ruff Gunner, procura Ruff Gunner, G-H-A-N-O-R, e adiciona na sua lista de desejos que o jogo tá pra chegar. Tá ali, tem trailer lá, você vai se encantar com o jogo e vai ajudar muito o jogo a lançar com bastante barulho no Brasil e lá fora. Vai ser foda demais. Obrigado, gente.